Deixa a gente fazer uma pergunta, você é uma pessoa competitiva, você é uma pessoa mais de boa, mais zen, sossegadinha, tá? Hoje nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre que as provas, né, os processos seletivos públicos e o concurso público faz com que você acabe sendo uma pessoa competitiva, porque no final das contas o concurso público, ele é concorrência, tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Gustavo e vamos falar sobre esse assunto, vou explicar certinho pra vocês sobre ele de uma forma bem ampla, mas também bem objetiva pra também você não perder tanto tempo aqui nesse vídeo e a gente também não ficar falando bobagem, né? Se você não é inscrito no canal, eu já aperto esse botãozinho vermelhinho, não vai custar nada pra você e vai ajudar bastante no crescimento deste canal, tá? Além disso, tá? Eu vou explicar pra vocês, né, sobre esse assunto, eu já digo, já de antemão que eu sou uma pessoa muito competitiva, né, apesar das minhas limitações, mas eu gosto de fazer provas Sim, gente, eu amo fazer provas de concurso público, eu já amo fazer provas, eu sou aquele nerd de carteirinha Sim, eu só falto óculos, gente, mas se você olha assim, aquele moleque do ensino médio gostava de estudar Mas não era aquela pessoa estudiosa, enfim, mas eu gostava de fazer uma boa prova, né? Ainda gosto, né, de me desafiar e é bastante importante pra você que tenha a ver essa história comigo, Gustavo É muito importante pra você que se ateia a esse ponto, tá? Concursos públicos, eles são concorrência No final das contas, gente, nada é paz e amor, tá? No final das contas, se você tem uma vaga, tem 10 pessoas que estão lá Aquelas 10 pessoas estão passando pelas mesmas necessidades, talvez Pelas mesmas dificuldades, talvez E uma delas vai adquirir aquela vaga Pode ser que se chame mais? Pode ser que se chame mais Mas, gente, vocês têm que entender que é prova, tem que ser levada a sério Não é uma prova só de acertar o mínimo Mas é de acertar o máximo Porque no final das contas vai haver uma diferenciação que a gente chama de classificação, tá? Eu falo isso não pra você, tipo, querer passar pra cima das outras pessoas Não, não é isso Mas é que a gente tem que tentar deixar de romantizar alguns pontos que não precisam ser romantizados, tá? Lógico, né, que você, se você tem algum parceiro de estudo Algum companheiro, enfim Que vai estudar junto com você Não acho que é bom você distanciar dessas pessoas Não Na verdade, até é importante pra você estudar Que um vai ajudando o outro, tá? E no final das contas Não vai acabar atrapalhando Mas, é bastante pertinente e importante Que você não pode levar como se fosse uma prova qualquer, tá? Mas, na verdade, é de classificação Além disso, tá? Pra mim, assim O maior concorrente sempre vai ser a gente mesmo, tá? Se você, antes de olhar para outra pessoa É muito importante que você olhe para você E veja as suas limitações Para que você possa superar essas limitações Você se desafiando e você chegando no seu ponto Onde você consegue atingir o máximo possível de potencial Vai fazer com que você, tipo, cheguei todo no limite Aí você começa a analisar os concorrentes Aí você consegue olhar melhor a visão geral Além de si mesmo, tá? Mas, era isso que eu queria falar com vocês É um tempo em que você não pode se desanimar Não pode deixar quieto Como se fosse uma prova de colegial Não, é um momento da sua vida, né? Em que ele é curto, tá? Ele é difícil? Ele é difícil Mas, ele é curto Porque os benefícios que ele traz São muito maiores E que valem muito a pena, tá? Não romantize Não leve a brincadeira uma coisa Que você tem que levar a sério Beleza? Que eu tenho certeza que esses pontos São bastante importantes E vão te ajudar aí No seu prosseguimento Porque no final das contas A gente está tudo num regime de concorrência E quem que vai vencer A pessoa que estudou mais A pessoa que se preparou mais Beleza, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De um vídeo bem pesadinho Não, não sei Mas eu acho que é isso É importante dar esse recado Pra que você possa levar aí Mais a sério, né? Se você está desanimado Ou que você já está levando a sério Pra você ter esse gás aí a mais Pra você continuar nos seus estudos Muito obrigado pela sua atenção Te vejo no próximo vídeo E já procure que tem bastante vídeo Aqui no canal Que vai te ajudar aí Nos seus estudos Beleza? Então é isso Obrigado pela atenção Até mais Tchau, tchau